Na Rádio Antena Minho mostramos os quiosques da cidade, o caminho tradicional para encontrar o Jornal Correio do Minho. Locais, muitos deles, com história e histórias, onde ainda pode sentir o prazer de folhear o seu jornal regional de todos os dias em papel. Muito bom dia, Manuela Barros, bom dia a todos, bem-vindos a mais esta viagem pelos quiosques da cidade. Hoje, como disseste bem, estamos no quiosque Papelaria Nani, aqui no Centro Comercial Sulto Maior. Para situar melhor este quiosque, estamos junto ao Tribunal e à Segurança Social. É aqui que existe, há já 26 anos, o quiosque Papelaria Nani. Eu tenho comigo o António Oliveira, que é um dos três proprietários deste, da Papelaria Nani. Olá António, bom dia, obrigado por nos receber aqui na Papelaria Nani. Há 26 anos, estamos a falar, obviamente, de um negócio de família. Sim, sim, há 26 anos, portanto, começou com o meu pai, pronto, o meu pai já tem uma certa idade e agora passou para os filhos, três filhos. Três irmãos que vão gerindo a Papelaria Nani. Explique-me um bocadinho, estando posicionado tão bem estrategicamente junto ao Tribunal e à Segurança Social, aqui por trás temos a escola também André Soares, estamos num sítio privilegiado para ter um quiosque e uma Papelaria. Sem dúvida, temos tido, tínhamos bastante movimento, agora baixou bastante, infelizmente, derivado à pandemia, mas pronto, vai-se andando, não é? Mas, olha, apesar da pandemia ainda assim, obviamente que os números são muito mais baixos, mas notou que as pessoas têm necessitado sair para vir, que começaram a ler mais jornais? Sim, sim, a venda de jornais aumentou, em relação aos jogos sociais, por exemplo, baixou bastante. Jogos sociais que vocês também aqui vendem, já vamos saber o que é que vocês têm aqui mais, mas já por aqui foi oferecido, o quê? Dois, três grandes prémios? Sim, já demos alguns prémios, um seis no Totoloto, dois cinco mais uns no Euromilhões e vários prémios nas raspadinhas. Pena não ter sido eu, António, que pena. Mas, olha, quando é assim, vocês obviamente não sabem quem é a pessoa que vence, mas como é que se sentem quando sabem que foi aqui que saiu um grande prémio nos jogos? Nós ficámos felizes, por acaso, a maior parte dos nossos prémios que demos grandes sabemos a quem são, claro, só nós, porque não podemos divulgar. É tipo padre e confissão, não é? Exatamente, não podemos divulgar, mas pronto, é sempre uma boa publicidade para a casa, não é? Eu estava a olhar aqui para aquele painel que vocês têm aqui em cima, da papelaria Nani, aquele reclamo, que ainda fala em valores selados. Só para termos uma ideia do há quanto tempo é que vocês aqui estão, porque ainda estão no tempo dos valores selados. Isto hoje já não existe. Não, não, já estamos aqui há 26 anos, como eu referia, era um negócio, pronto, do meu pai, agora somos três irmãos e passou para nós e nós agora é que estamos a gerir o melhor possível. Diga-me uma coisa, já hoje já olhou para o Jornal Correio do Minho, para a capa do Jornal Correio do Minho, que de resto traz, se puderem ver, para os nossos ouvintes que acompanham esta emissão através do Facebook, traz em grande destaque a história de um pirata que ataca a Universidade do Minho. Não estamos a falar, obviamente, de um pirata de pala no olho e perna de pau. Já leu a história? Não, ainda não tive essa oportunidade, também agora abrimos mais tarde um bocadinho, antigamente abriamos às sete, agora é às oito, não vale a pena abrir. Quando me disse, António, que as pessoas tendem a ler mais jornais nesta fase da pandemia, o Jornal Correio do Minho tem notado também que é um jornal que começou a ser muito mais procurado? Sim, sim, qualquer um deles agora vende-se bastante bem, já se vendia bem, agora as pessoas estão mais em casa, lêem muito mais, revistas, jornais, tudo. Estando aqui junto ao Tribunal e à Segurança Social, obviamente que a afluência à papelaria Nani, antes da pandemia, era bem maior. Tem ideia de quantas pessoas passavam aqui diariamente? Não sei, assim ao certo, eram muitas... Claro que não tinha a preocupação de descontar, mas... Não tinha, eram muita gente mesmo. Agora, derivada ao Tribunal e Segurança Social, estarem em teletrabalho, digamos, baixou bastante. Melhores dias virão com certeza, tudo isto vai passar e o António e a papelaria Nani vão meter de volta os seus clientes habituais e novos clientes que vão surgir também com certeza, porque diariamente surgiriam por aqui clientes que não eram aqui sequer da cidade e que aqui vinham à papelaria Nani. O que é que vocês têm? Que serviços é que vocês oferecem? Nós temos jogos sociais, que é o nosso forte, placar, raspadinhas, totoloto, eram milhões. Temos fotocópias, que tirávamos bastantes fotocópias, agora muito, quase zero, porque está tudo fechado, não é? Jornais, tudo, material escolar, um tanto tabaco, que também vendemos bastante. Uma das coisas que a papelaria Nani também tem e que eu acho que é um motivo de chamariz para as pessoas, é o sistema de payshop. Como é que, para quem não sabe ainda como utilizar este sistema, o que é que se faz? Fazemos todo o tipo de pagamentos, cobranças, luz, água, tudo o mesmo. Temos condomínios, carregámos cartões da tuba, um pouco de tudo. Muito bem. António Oliveira, se lhe perguntasse agora o que é que, qual é a mensagem que quero deixar aos nossos ouvintes, aqueles que não estão a ouvir, o convite para virem sempre que necessitarem à papelaria Nani, aqui no Centro Comercial Souto Maior, junto ao Tribunal e à Segurança Social, que mensagem é que lhes quero deixar e o que é que deseja, para muito breve mesmo? Primeiro que tudo, desejamos para todos muita saúde, que é o que interessa neste momento. Melhores dias virão, se vierem cá agradecemos, serão bem tratados, aqui e se calhar em todo o lado, e vamos fazer o nosso melhor e saúde para toda a gente. E saúde para vocês também, e que continuem assim por mais anos aqui no Centro Comercial Souto Maior, a papelaria Nani, a servir os seus clientes, não só os que visitam e que vêm à procura dos serviços do Tribunal e da Segurança Social, mas todos aqueles que por aqui passem e que, caso necessitem de qualquer coisa, têm sempre aqui uma papelaria ao dispor. António Oliveira, muito obrigado. Obrigado a nós e saúde para toda a gente. Saúde para vocês também. O Jornal Correio do Minho pode ser encontrado, como podem, devem saber, aqui, precisamente na papelaria Nani, é um dos locais da cidade onde ainda pode desfrutar do prazer que nós tivemos esta manhã de folhear a edição papel do Jornal Correio do Minho, que nos dias de hoje se calhar são hábitos que se vão perdendo, mas com esta história da pandemia também são hábitos que foram reabilitados. As pessoas voltaram a ler outra vez o Jornal em Papel, o que é muito bom, que não se perca este hábito, e hoje pode conhecer histórias da nossa atualidade, que estão muito bem descritas na edição de hoje do Jornal Correio do Minho. Se nos está a ver e a ouvir, pode muito bem passar aqui pela papelaria Nani, no Centro Comercial Souto Maior, junto ao Tribunal e à Segurança Social, e pode vir aqui buscar a edição de hoje do Jornal Correio do Minho e aproveitar alguns dos serviços que a papelaria Nani tem para oferecer. Na Rádio Antena Minho mostramos os quiosques da cidade, o caminho tradicional para encontrar o Jornal Correio do Minho. Locais, muitos deles, com história e histórias, onde ainda pode sentir o prazer de folhear o seu Jornal Regional de todos os dias em papel. Jornal Correio do Minho